Muito bem, muito bem Muito bem, meu irmão Muito bem, muito bem Aqui está mais uma dessas que eu gostei Vai para a sua direita, meu irmão, que eu vou sair com ela, vai Muito bom, muito bom Muito bom, alemão, parabéns Nossa, cara, percebi, hein Ela gruda em mim, se eu arrasco para trás, ela gruda em mim, tipo, ninguém chega perto Nossa Está melhorando, hein Olha, olha isso Muito bem, cara Muito bem, cara Olha isso, que maravilha Que maravilha